Lá eu conheci uma irmã, chamada irmã Célia, dirigente do circo de oração da Vila Barros, em Guarulho. Ela me apresentou o filho dela, filho dela um garotinho novo, rapaz bonito e muito brincalhão, uma benção a ele. Ela disse, pastor, o meu filho nasceu com um dom especial. Eu disse, qual o dom, irmã? Ele toca todo instrumento, ainda que ele nunca viu, ele toca. Qualquer instrumento feito pela mão do homem. Você está vendo aí o testemunho que esse pastor acabou de dar aí? Esse testemunho, na verdade, meu irmão, lá mais pra frente, pro Rio It, ele vai revelar que é Dudinho, ele está sem fim do dia. Esse garoto, que tinha o dom da música, que ele está falando aí, que sabia tocar vários instrumentos, era o Dinho. Esse pastor era o pastor Dudinho, dos mamãs assassina. Tá bom? Então, observe bem que ele nasceu com um dom. Um dom da música. Você está me entendendo? Mas o ser humano, ele fica envaidecido. Envaidecido. Aí se esquece de Deus. Se esquece da igreja de Deus. E gera um egocentrismo. A pessoa queria abraçar o mundo. Tem uma passagem bíblica que diz que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma. Tá, meu amado? Então, veja aí, o testemunho que o pastor Dudinho está dando, tá? Ele nasceu com o dom da música, tocava todos esses instrumentos, né? Tocava na igreja, né? Aí, quando ele viu essa capacidade, esse dom, abandonou a igreja pra montar uma banda. E é muito parecido com Danilo, né? Sai da igreja pra fazer um programa desse moral. Mamonas assassina, sai da igreja pra criar uma banda imoral. Tá, meu amado? Eu quero que você entenda que eu sou um pastor, meu amado. Eu sou um pastor. Nós estamos aqui na posição de pastor pra mostrar a decência, aquilo que o próprio Deus nos ensina. Existem leis morais, meu amado. Existem leis morais. Você já imaginou? Existem leis pra tudo na vida. Lei do alimento. Por isso nós temos o olfato, que é pra você cheirar, não comer comida podre. Assim é a lei moral. Pra que nós não sejamos um seres humanos degenerados. Sem controle, sem domínio, sem... sabe? Nesse momento precisamos ser polidos. Ter educação, ter respeito. Respeitar uma autoridade. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Agora, você vê no programa do Danilo. Mãe não existe aí, meu amado. Mãe não existe. Mãe é um traste velho nesse programa aí. Ninguém respeita a mãe de ninguém. É impressionante uma coisa dessa. Tá bom, meu amado? Então eu tô te mostrando aqui o Dinho. Dinheiro da igreja também. Por que que eu tô trazendo o Elvis Presley, o Hilton, por que que eu tô trazendo? É exemplo do Danilo, que é desviado também da igreja. É desviado. Veja com o Elvis Presley, overdose. A cantora também lá, overdose. Você tá me entendendo? O Dinho. Você viu o que aconteceu com o avião aí? Você tá me entendendo, meu amado? Então por isso que eu trouxe, coloquei dentro desse Rio It aí, que é exemplo desse rapaz, Danilo, ele era crente. E agora faz uma barbárie dessa. Além de criar um programa desse ceboso, e ele faz ironia. Ele diz direto no programa dele, esse é o programa da televisão brasileira, pra sua família. Pra sua família, tá? Se você tem essa mente dessa forma, é pra sua família. Não pra família brasileira, não pro povo brasileiro. Uma imundície de um programa desse, imoral e indecente. Que contamina. A gente compra uma televisão, paga um absurdo numa televisão, pra ligar e ver uma porcaria dessa. Nem de madrugada. Não tem um programa tão imoral como esse. Esse programa de noite. Você viu as imagens aí, né, meu amado? Que eu tenho mostrado, né? Então você há de concordar comigo. Que a minha indignação é correta. Não tô aqui nesse Rio It, nesse Rio It, né? De graça. Porque tô querendo botar conteúdo no meu canal. Nada disso. Essa não é o meu objetivo. O meu objetivo é trabalhar pra Jesus Cristo dentro da minha função de pastor. É ser útil pra sociedade. Procurar ter esclarecimento. Há 33 anos o senhor vem me preparando no ministério. Tá, meu amado? Então, eu tô aqui com responsabilidade, nesse canal do YouTube, trazendo verdade. E veja toda a minha indignação pelas imagens que você viu até agora, se não faz sentido. E peguei esses cantores famosos, que eram o Evangelho, pra mostrar o risco que esse rapaz corre. Brincando com Yavé. Porque se eu tô indignado, imagina Yavé. A palavra de Deus diz, sede santo porque o senhor é santo. Em toda a vossa maneira de viver. Nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que ter pudor, respeito. Nem piada de duplo sentido. Nem piada esse rapaz faz. Ele é explícito. Os palavrões, as malícias, quando ele quer falar, ele... Tá bom, meu amado? Vamos continuar aqui reagindo, em nome de Jesus. Primo dele foi pro Japão. Ganhou dinheiro demais no Japão. Voltou do Japão. Chegou pra esse moço e disse a ele, rapaz. O que tu estás fazendo na igreja dos crentes? Os crentes não te dão dinheiro. Tu não tem um carro. Teu pai não tem carro. Tua família não tem carro. Eu vou montar uma banda com o meu primo. E não quero ser crente mais. Você viu o testemunho que o pastor começou a contar aí? Esse é o pastor Dudinho. Tá? Dos mamonas assassina. Você viu a história? Um primo dele ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos e veio. E disse, rapaz, ser crente não é bom. Tua mãe tem um carro. Tua pai tem um carro. Vocês estão dizendo, não tem nada. Vamos formar uma banda, rapaz. Eu invisto. Vamos formar uma banda, hein? Aí ele chegou com a mãe dele. Entregou a carteirinha de membro da igreja. Diz, mamãe. Não quero ser mais crente. E o final da história, você sabe o que deu, né? Aí o pastor conta. Não sei se eu separei, como eu falo pra você. Um rio íntimo, você tem que pegar uns pedaços. Ele não pode colocar todo, né? Então, eu vi o vídeo todo. Aí o pastor evangelizou ele. Dentro do auge. O pastor foi na casa dele. Aí ele foi... O pastor tem um presente pra lhe dar. Pegou cinco... Nesse testemunho aí. Pegou cinco mil reais. E deu pro pastor. Aí o pastor, olha, isso vai me ajudar muito. Mas eu quero dizer uma coisa. Volte pra Jesus Cristo. Volte. Olha a salvação da sua alma. Aí sabe o que foi que ele disse pro pastor? Pastor, quando eu ficar velho, eu vou servir a Jesus Cristo. Mas aí, nós sabemos a história. Não deu tempo dele ficar velho. Tá bom, meu amado? Então é isso. E é muito parecido com Danilo. Ele saiu da igreja e, com todo o respeito que eu tenho, Dinho e a sua família, eu só tô falando aqui a verdade. As músicas do Dinho não tinham condições. Até de eu citar que alguns não têm, não têm condições. Era pesado. E eu o criticava. Eu, mais novo, pastor, eu o criticava quando eu vi ali no domingo o programa do Silvio Santos, do Gugu, né, e as músicas imorais. Você tá me entendendo? Que eu não vou citar, vindo aqui na minha cama, eu não vou citar. Mas você sabe disso, né? Mesma coisa do Danilo Gentilho. É um desviado do caminho do Senhor e sai da igreja e tem princípio evangélico. Veja como esse rapaz, de certa forma, é mau caráter. Teve princípio evangélico. Sabe que dentro da igreja é ensinado. Que Deus exija as leis morais, né, o pudor, o respeito, a decência, né, a não ter malícia, não ser, não ter contar piadas. A gente aprende tudo isso na igreja. Ele aprendeu. E pra você ver o caráter desse rapaz. E vai pra um programa de televisão e faz uma barbárie dessa. Faz um programa desse aí. Igual o Dinho. Igual o Dinho. Tá bom? Fique ligado nesse riwit aqui. Guarde essas palavras desse profeta aqui. Veja o pânico. Veja o pânico. Com toda a imoralidade, com toda a malícia, né? Com toda a malícia. Acabou. E eu falei na minha casa aqui. Olha, é contagem regressiva esse pânico se acabar aí. Né? Porque eu conheço Yavé, meu amado. Yavé protei. O mundo é de Deus. O sistema é maligno. Mas a humanidade é de Deus. Você compreende isso? Né? E Deus se levanta. Existem leis morais impostas pelo Senhor. Tá me entendendo? Principalmente uma pessoa dessa. Que viveu no seio da igreja. E sai e fica cometendo essas atrocidades. Né? Como o Dinho do Mamona. E como esse Danilo Gentili com um programa desse imoral. Um programa ceboso. Né? Ainda diz que é o programa da família brasileira. Né? E o Silvio Santos dá gargalhada e não vê uma coisa dessa. Fica rindo e não vê uma coisa dessa. E passa como um bom senhor, dono de uma televisão, que gosta da família. Gosta da família, gosta do bolso dele. Não respeita nem a família dele. Que ele tem filhas e tem netos. E não vê uma barbárie dessa aí. Manda os netos dele ver o programa do Danilo. Manda. Mas a família dos outros é pra ver. Ganhando audiência com a desgraça dos outros. Bom meu amado, vamos continuar. Eu vou estar reagindo pra você. Mas, ele entregou a carteirinha dele. Ele montou uma banda. E a banda dele tornou-se a banda mais famosa do Brasil. Conhecida como Momonas Assassina. Mostra outra. Esse moço aqui, ó. O nome dele é Dinho. Eu tenho um CD dele gravado na igreja cantando. Esse moço era um instrumento de Deus. As músicas que ele canta era hino. Você viu, meu amado, o testemunho do pastor? O Dinho chegou até a gravar CD gospel. Chegou até a gravar CD gospel. Abandonou tudo. Abandonou a igreja por causa do mundão, né? É a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. É igual o Danilo Gentili. Se afastou da igreja. E agora fica criando subterfúgio. Fica batendo na tecla do dinheiro. É? Ele não ganha pra fazer um programa sujo desse? Vive bem, ganha bem. Né? O pastor não tem direito de um salário. O pastor tem família. Né? O pastor tem família. Eu sou um empresário. Eu não dependo da igreja. Eu não dependo da igreja. Mas tem pastor que depende. E tem pastor que tem família. Tem que comprar roupa. Pastor que dá o seu tempo integral pra ir. É um trabalho, meu amado. Volto a repetir. A Bíblia relata que Judas era o tesoureiro. O que é que você entende? Jesus pedia oferta. Jesus pedia contribuição. Jesus pedia o dízimo. E Malaquia 3.10 é um livro da Bíblia. É lei. Da dízimo é lei. E pra quê? Pra manter a igreja. Quem é que mantém os motéis? Quem é? É os adúlteros. Né? É os fornicadores. Como Danilo Gentilho faz sexo fora do casamento. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Né? E o Danilo faz sexo fora do casamento. É um fornicador. Quem mantém os motéis? Quem mantém a fábrica de cerveja? Você tá me entendendo? São os pecadores. Agora o pastor não pode ter um salário. E o Danilo Gentilho fica batendo nessa. Eu tenho vergonha da igreja porque o pastor só fala de dinheiro. Eu queria saber que se o salário que você tem aí no SBT, se fosse um salário mínimo, se você ficaria aí. Você tá me entendendo? A Bíblia relata que todo trabalhador é digno do seu salário, meu amado. Todo trabalhador é digno do seu salário. E fica batendo nessa tecla. Como se o pastor fosse de outro planeta. Tem família, tem roupa pra comprar. Essa roupa que eu tô vestindo aqui. É comprada com o quê? Com folha de bananeira? É com dinheiro, meu amado. É com dinheiro. Tudo requer dinheiro. A luz da igreja, a água, a pintura, a manutenção da igreja. Será que o Danilo Gentilho é um retardado mental? Você tá me entendendo? Ou tá criando subterfúgio porque se desviou do caminho do Senhor? Você vê os exemplos que eu coloquei aqui, tá, meu amado? Elvis Presley. Você também tem fama. Você tá na mídia. E tem um grande salário. Venceu. Elvis Presley também venceu. Era caminhoneiro. A cantora também vem da pobreza. Vem ser igual a você. O Dinho também vem da pobreza. É igual a você. Mas veja o final deles. Tá? Então, meu amado. Danilo. Tá? Humildade, meu amado. Tá? Humildade. E mude sua postura no programa. Tá? Queira ou não queira, nesse ruídio, nesse reais. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Em nome da família brasileira. Em nome do povo brasileiro. Porque eu sou brasileiro. Eu tô no planeta. Você tá me entendendo? Assim como eu, são várias famílias que se sentem agredidas pelo seu programa. Só que são 200 milhões e 500 mil pessoas no Brasil. É todo tipo de gosto. Mas eu acredito que a maioria tá indignada. E eu tô aqui como representando. Porque eu não creio que tenha alguém que vá me criticar por esse ruídio, esse reate. Você tá vendo os vídeos que eu trouxe aí. Né, meu amado? Você tá vendo o vídeo. Tá? Então tá aqui. O Dinho chegou até a gravar um CD gospel. Né? Saiu da igreja pra poder formar a banda. E formou essa banda a estilo do Danilo. Uma banda de moralidade. Danilo sai da igreja. E se desvia. Chega a fazer stand-up. Ganha esse programa no SBT. E tá na mídia no Brasil inteiro. Podendo até mesmo mostrar os princípios cristãos que ele teve. Mas mostra que ele é mau caráter. Tudo que ele aprendeu na igreja não adiantou pra nada. Tá, meu amado? Não adiantou pra nada. Porque aquilo que ele faz aí é uma cebozeira um programa desse aí. Tá bom, meu amado? Vamos ver aqui. Eu vou estar reagindo pra você em nome de Jesus. Cristina Rocha! Você tá vendo o paradoxo aí? A Cristina Rocha entra no programa. Você vê a música que o Rocha colocou pra Cristina Rocha? Né? Papai, mamãe. Papai, mamãe, família. Papai, mamãe, família. Até parece, né? Até parece, né? Porque aí é um grupo de pessoas imorais. De boca porca. Aí não escapa um. Todos são boca porca. Um mau exemplo. Aí entra a Cristina Rocha. Acho que eles colocam essa música. Né? Porque é caso de família, né? É em homenagem a Cristina Rocha. Eu entendo isso. Tá me entendendo? Mas eu aproveitei a deixa, né? Porque eles mostram essa doçura, né? Papai, mamãe, família. Brincadeira, né? Brincadeira um paradoxo desse, né? Um programa desse indecente que não é pra família. Por mais que o Danilo Gentili, de vez em quando, tá falando. Esse programa é da família brasileira. Só se for da casa dele, com todo respeito. A mãe dele, a família dele. Mas aqui eu tô fazendo represália a isso que ele tá dizendo aí. Que atinge a mim e todo o povo brasileiro. Dizer que uma cebozeira dessa é um programa da família brasileira. Aí aqui eu tô em represália, né? Só se for a família dele. Eu acredito que nem a mãe dele concorda com essas barbáries que ele faz aí. Mais envolvido no dinheiro. Critica a igreja que pede dinheiro, né? E ele vendendo a alma dele aí. Tá? Fazendo uma imundice dessa pra tá ganhando audiência. Por isso que bateu no programa do Bial. Né? Por isso que bateu no programa do Bial. Você já imaginou, né? Bateu no programa do Bial. Fazendo essas imoralidades. Aí ele vai continuar fazendo. Né? Essa indecência. Agora, meu amado, só quero que você me compreenda. Porque eu faço esse ruíte, tá? Sou um pastor. O Danilo Gentil era da igreja, tá? E falou dizendo que tem vergonha da igreja. E dos pastores. Então tá me atingindo. Tá atingindo a classe de pastores. Você tá me entendendo? E um paradoxo. Porque até se ele fala isso. Mas tem um programa digno dele. Eu não estaria aqui fazendo ruíte. Mas eu me sinto atingido. E uma vez eu falei. Eu não sou pastor só da minha igreja. Eu sou pastor do planeta Terra. Principalmente nesse canal do YouTube. Vai aos quatro cantos da Terra. Então, meu amado, eu não vou perder tempo. O que eu puder tá abrindo a boca e falar aqui, eu vou falar. Tá bom, meu amado? E eu tô no Brasil. Tenho família. Tenho uma igreja. Você tá me entendendo? E o que eu puder fazer retaliação com esse programa, eu vou fazer. Eu vou falar. Vou me defender. Defender a família. Vou ser voz. Né? Tá bem, meu amado? Então eu quero que você me compreenda aí, tá, meu amado? Se você não tem essa visão, vê se você entende o que eu estou fazendo. Tô te representando. Você aceita a sua família, a sua filhinha, seu filho, ver um programa desse aí. Depois, você viu o que o Diguinho falou pra mãe do Danilo Gentilho? Que não é nem bom. Você já imaginou o teu filho falar isso pra mãe dele? É o seu. Imaginou? É isso que você aprende num programa desse. Então você tem que me compreender, né, meu amado? E entender a minha indignação aqui. Tá bom, meu amado? Mas se você pensa igual o Danilo Gentilho, se você concorda com um programa ceboso desse, eu respeito a sua opinião, meu amado. Entendeu? Por mais que eu não concorde. Você tá me entendendo? É degeneração. É degeneração. Você tá me entendendo? É a humanidade desqualificada. É a pior raça de gente que tem. Você tá me entendendo? Que não tem controle, que não tem pudor, que não tem respeito pelo seu próximo. Sabe? Que não mede as suas palavras. Fala facilmente palavras de baixo calão, entendeu? É por aí. Você tá me entendendo, meu amado? Então eu espero que você tá me compreendendo. Então tá aí. Acho que a Cristina Rocha, acho que... Papai, mamãe e família. É brincadeira o negócio desse, né? É brincadeira. De vez em quando esse cara fica aí exaltando o órgão genital do Roja e da banda. Quer dizer... Rapaz, eu vou te contar. É um negócio muito sério, entendeu? Impressionante o Silvio Santo. Um judeu... Um judeu não vê uma coisa dessa. Tem filhos e netos e não vê uma coisa dessa. Um homem de 90 anos de idade. Entendeu? Mas se apoia porque é famoso, é rico e se acha o dono da verdade. Volto a repetir. A Bíblia diz... Quando se está velho, porque perto está a morte. Entendeu? Então, a prestação de conta aí. Eu tenho um vídeo aí no YouTube que fala. Mostra os famosos e coloca. Famosos prestando conta com Deus. Você está me entendendo? O que é que Jesus Cristo falou? João 12, 48. Eu não te julgo, mas tem quem te julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa ou a de julgar no último dia. Todos nós vamos ser julgados pela Bíblia Sagrada, meu amado. Você não lê a Bíblia. Todos nós vamos ser julgados pela Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada condena a malícia. A Bíblia Sagrada nos ensina leis morais. Você está me entendendo? Então, o que esse rapaz faz? E o Silvio Santos apoiando é pecado. Vão responder diante de Yavé. Está bom, meu amado? Vamos continuar vendo. Eu vou estar reagindo para você em nome de Jesus. Estamos no SBT. Programa Família. Você vai se catar, cara. Não é de hoje. Você é um arrombado. Naquela banda também só tem arrombado. Várias vezes, várias vezes. O convidado vem aqui. O Roger interrompe para perguntar por que não segue ele no Twitter. Está certo. Ah, porra. O que é isso aqui? Ninguém respeita esse programa. E a Juliana também vai se fuder. Estamos no SBT. Programa Família. E aí, meu amado? Você acabou de ver esse vídeo aí? Você acabou de ver o Danilo Gentil desabafando aí? Acabou de ver? Creio que na frente da Cristina Rocha, né? Você viu aí? Dá para repetir essas palavras aí? Você repetiria para o seu filho, para a sua filha, dentro da tua casa aí? Essa televisão, esse de noite, com o Danilo Gentil, ele entra na nossa casa, meu amado. Você está entendendo por que eu estou nesse Rio Itch aqui, nesse reato, nessa reação? Você está compreendendo agora? Você viu aí essas palavras? Acabei de ver junto com você. Está me entendendo? Não é pesado? Você viu da própria boca do Danilo Gentil? Compreende por que eu estou fazendo esse Rio Itch aqui, esse reato? Está vendo, meu amado? De alguma forma, estou querendo representar a família brasileira. Você vai inibir um programa ceboso desse. Volto a repetir que chegue esse vídeo, chegue no SBT. Alguém veja isso daí. E de alguma forma, eu como profeta, que Deus veja minha indignação e a mão de Deus venha sobre esse rapaz. Como veio sobre o Dinho, como veio o Elvis Presley, a Whitney Hilton, aquela cantora, o Dinho do Mamona Assassina, Elvis Presley, tudo desviado da igreja do Senhor. Você está me entendendo? Mas eles não foram tão indignos como o Dinho e como o Danilo. Os outros eram cantores. Alegrava o povo, o mundo, com as suas músicas. Mas assim mesmo tiveram fim feios. Envolvido em droga, de uma forma feia. Tá bom, meu amado? Então veja aí. Dá pra repetir essas palavras aí? Você viu aí? Ouviu e viu aí? Não é fácil não, meu amado. Eu pensei de não colocar, sabe? Repetir. Eu digo, não, mas eu vou colocar pra que as pessoas que estejam vendo o Rio Ito venham me entender. Venham compreender a minha indignação. Porque só falar e não te mostrar as imagens fica difícil, né? Pra você entender o que eu estou sentindo. Você está entendendo agora? Você já imaginou? Isso aí é de segunda a sexta entrando na nossa casa. E nós que somos adultos, volto a repetir, nós sabemos colocar uma peneira pra dividir. Mas os adolescentes, os jovens, ficam se contaminando com isso aí. Achando que tudo isso é normal. Porque vem de um rapaz famoso, que é da TV. Um rapaz que ri, carismático. Pra contaminar é fácil. Instrumentão do diabo aí. Pra atingir a família brasileira. Satanás quer destroçar com a família brasileira. Ataca por todos os lados. É enfermidade, é terremoto, é tsunami. Você está me entendendo? É feminicídio. Tudo que vê o mundo como é que está aí, meu amado. Vê o mundo como é que está. E veja a terceira parte da tentação de Jesus. Ele disse, Jesus, se o Senhor me adorar, te dou todo o reino da terra. De quem é o mundo, meu amado? É de Satanás. Por isso que ele está arrebentando aí. Né? Quem deu o mundo pra Satanás foi Deus? Adão e Eva. Que deixou de ouvir a Deus pra ouvir a Satanás. E nós somos filhos de Adão e Eva. Então nós recebemos todos os encargos de Adão e Eva. E se de alguma forma escapamos, é quando vamos à porta da igreja. Servir a Jesus Cristo. Aí escapamos dessa maldição. Implantada na terra por Adão e Eva. Você compreende, meu amado? Tá? Então é isso. Então tá aí. Dá pra suportar uma coisa dessa? Dá pra suportar? Tá bom, meu amado? Vamos ver, não vou estar reagindo pra você. Estamos no SBT. Programa Família. E se for de let? Tá feliz? Quer dar o... Quer dar o... Quer dar o... Quer chupar? Exatamente. Mas tá um boato. Queimar o clipe que não quer. Tá feliz? Abaixa o preconceito. Toca aqui. Não é trabalho, né? Esse negócio tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que é isso? Coisa chave. Estamos no SBT. Programa Família. Tá bom. Você viu esses comentários aí da Cristina Rocha e da Nilo Gentilo? Você observa que a Cristina Rocha, ela quis falar uma coisa, mas ela abreviou. Você viu aí no vídeo? Que a Cristina Rocha quis dizer... Tá, mas ela abreviou. Vê que a Cristina Rocha... Não tô defendendo a Cristina Rocha, eu tô sendo só verdadeiro. Ela tem um certo pudor. Faustão, também, quando vai falar algo, ele mede as palavras. Mas a gente sabe que, às vezes, ele quer insinuar algo malicioso. Mas fica, sabe, subliminar. Subliminar a coisa, entendeu? Fica escondida e tal. Essa é a diferença da Nilo Gentilo. Ele escancara. Se você observar nesse diálogo aí, entre a Cristina Rocha e a Danilo Gentilo, você vai observar que a Cristina Rocha foi fazer um comentário, mas ela abreviou. Você vai fazer isso e tal. Mas quando chegou o Danilo Gentilo, você viu aí as palavras que ele soltou aí? Você tá me entendendo? O rapaz tá sem freio, ele tá empolgado. O cara que vem da miséria aí, né? Vem da pobreza. Aí, de repente, tem um contrato desse com a SBT, fica deslumbrado, né? Fica igual barata tonta, deslumbrado, né? Só que ele tem que entender que existe um Deus dono do planeta, né? Ele deveria saber, porque ele teve seu princípio dentro de uma igreja evangélica. Chegou até a pregar o evangélico, que ele falou no programa da Luciana Gimendi. Chegou a fazer faculdade de teologia. Ele falou no programa da Luciana Gimendi. E ele disse, qualquer assunto de teologia, eu sei conversar. Então ele tem um princípio. Então vê que o cara é mau caráter, né? É mau caráter. Você percebeu aí, meu amado? É isso que eu quero dizer, meu amado. Você tá me entendendo? Eu também não quero ser aqui extremo. Você tá me entendendo? Né? Extremo. É... Santarrão. Eu não quero mais nada disso. Pelo menos uma moderação. Como você observou na Cristina Rocha aí, que ela, sabe, ela deu um rodeio, mas... E deixou subentendido o que ela queria dizer. Aí logo em seguida, o Zanino Gentili larga a palavra. Rapaz, tá deslocado. Rapaz, tá desequilibrado. Emocionalmente, entendeu? Com a fama, sabe? E se alguém, o Silvio Santos, alguém da diretoria, tem que ver isso aí, meu amado. Você tá me entendendo? Se nada, nada, pelo menos eu mostro a minha indignação aqui. E com certeza são milhões de milhares de brasileiros tão indignados que esse rapaz, que esse programa dele, Ceboso e Porco aí, que desonra a nossa família, desonra os nossos filhos, os nossos netos. Tá bom, meu amado? Vamos continuar vendo? Eu vou estar reagindo pra você, tá? Cansada do leite show! Cansada do leite show! Você viu agora aí? Ele dentro do programa de noite, ele tem um leite show. No horário dele, do de noite, ele entrevista as crianças. Viu a quantidade de crianças que tem aí? Tem umas 10 crianças aí. Ele entrevista essas crianças. Agora, meu amado, observe bem. Essas crianças ficam empolgadas com esse rapaz. Rapaz que tem boa aparência, é carismático, né? Então, imagina que a chance que o pai der, essas crianças vão estar na televisão vendo esse programa. E vendo todas essas malícias, esses palavrões absurdos que o Danilo Gentilo fala. Ele e toda a sua cúpula aí do programa. Você tá me entendendo, meu amado? Com certeza. Com certeza. E essas crianças, pegam uma certa idade, sempre vai estar amando esse rapaz. Pelo fato de estar na mídia, classificado como famoso. A televisão deslumbra as pessoas. Então, essas crianças ficam deslumbradas com esse rapaz. Mas não sabem o veneno que é esse rapaz. Você tá me entendendo? Os pais, por sua vez, por ser a televisão, sabe? Quer que os filhos sejam artistas e tudo mais. Ficam enviando as suas crianças pra junto desse rapaz aí. Um mau exemplo da televisão brasileira. Um desbocado, um boca-porca. Um malicioso. Um rapaz que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. E faz esse fight de piada, desrespeitando os humoristas do stand-up que é amigo dele. Você vê que ele não tem amigo. Amigo é o bolso dele. Amigo é a fama. É o desejo de crescer, passando por cima dos outros. Tem mais é que tirar do ar esse fight de piada. É por isso que outros humoristas não vêm. Porque eles se respeitam. E com certeza são humoristas posicionados. E esses humoristas que estão começando, aceitam. Essa humilhação aí. Agora veja aí o late show. Meu amado, eu nem separei, mas eu tava aqui me lembrando que ele tinha uma escolinha aí. Ele tinha uma escolinha. E era de um homem, que era o professor, que ele fazia filme pornô. Ele fazia filme pornô. Não vou entrar em detalhes. Pelo menos isso já dá pra você saber. Eu agora que veio na minha cabeça. Que eu tivesse me lembrado, eu tinha separado um trecho pra mostrar pra vocês. E quando eu passava, eu tirava, eu mudava. Porque não dava pra ver a imoralidade que era essa escolinha que tinha aí. Então veja que esse rapaz é endemoniado. É conivente com o satanás. Com essa carinha dele aí de carismático aí. empurrando essa bomba que esse programa pra família brasileira, pro povo brasileiro. Tá bom, meu amado? Mas eu creio que a Vé vai tomar uma providência. Assim como tomou com pânico. Você tá me entendendo? Tirou o pânico do ar. E vê aí, vê se você vê falando. Sumiram da televisão, voltaram pra rádio. Sumiram da mídia. Vê a diferença do encrenca. Do rei de TV. Um programa light, que diverte a família. Tá no ar até hoje aí. Brincadeira uma coisa dessa. Agora veja as crianças aí. Na mão desse algóis aí. Desse imoral. Desse boca porca. Boca suja. Que ele não fale nada na frente das crianças. Mas vai induzir as crianças a procurar ver o programa. O programa dele. As crianças se apegam. Se apegam. E querer ver o programa desse rapaz. Você já imaginou? O crescimento dessas crianças aí. Ouvindo um famoso desse. Um boca porca desse. É brincadeira um negócio desse rapaz. É brincadeira. E ninguém do SBT vê isso. É só o Silvio Santos rindo toda hora. E não vê uma desgraça dessa aí. SBT. Televisão da família brasileira. Só se for pra família dele. Não pra minha. Tá bom meu amado? Desculpa a minha alteração. Meu estresse. Eu quero que você me compreenda aí. Tá? A coisa muito séria. Você viu aí. Eu mostrei os vídeos. Você viu o que esse rapaz tem feito aí. Tá meu amado? Eu não sou o tipo da pessoa que me fecho numa redoma. Há o resto que se exploda. Eu tô bem com a minha família. Eu tenho recursos. Sou empresário. Sou um pastor meu amado. Sou um porta voz. Eu tô aqui em nome de Jesus. Você tá me dizendo? Em nome de Jesus. Pra mostrar indignação. E o que esse rapaz de uma forma maligna tá fazendo. Ainda criticando a igreja de Cristo. Ele tem vergonha desse programa dele que ele tem que ter. Não da igreja de Cristo. E fica querendo subterfúgio de dinheiro. Esse imoral. Repreendido em nome de Jesus. Tá bom meu amado? Vamos continuar vendo. Eu vou tá reagindo pra você. Momento de elevarmos o nosso espírito. Porque vem aí. Ele. Poderoso castiga. E a sua igreja. Aleluia. 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 Que beleza, né? O demônio tava um pouco... Né, demônio? Aleluia. Você viu a imagem do pânico aí? Você viu a aleluia? Aleluia. Aleluia. Né? É uma palavra de louvor a Deus. De adoração a Deus que nós fazemos na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você tá me entendendo? A blasfêmia que eles fizeram. Você tá me entendendo? Fora, né? Tudo que você viu no tempo quando o pânico tava no ar. Tudo que esse programa transmitia pra família brasileira. Né, meu amado? Agora você viu esse trecho aí? Né? Você viu lá no teatro? Né? Um deles com chifre na cabeça. Falando do diabo. Né? O pastor, né? O pastor é o poderoso, castiga, né? Poderoso, castiga, né? Né? Imitando um pastor. Você sabe qual é o trabalho desse rapaz? Você sabe qual é o trabalho desse rapaz? Ele tá no multishow, trabalhando com crianças. Uma vez eu vi uma entrevista dizendo que ele tava com depressão. Você tá me entendendo? É assim que a mão de Deus pesa. Quando pessoas tentam desonrar aquilo que pertence a Deus. Que os pastores pertencem a Deus, meu amado. Que nós vivemos pra pregar a palavra. Se você que tá vendo esse vídeo tem raiva de pastor, entenda que você tem raiva de Deus. O que é que você faz em nome de Deus? Nós pregamos o evangelho. Tá? Claro que aqui e acolá um pastor causa um escândalo. Mas tem escândalo na medicina. Você viu aquele espírita que andava violentando as mulheres? Tá preso? Você viu aquele doutor dos famosos? Você tá entendendo? Aquele tinha um hospital. Tá até preso. Você tá me entendendo? Então em todos os lugares, meu amado. Então você não quer só generalizar com os pastores, né? Você não sabe separar? Tá bom, meu amado? Em todo lugar tem pessoas que canalha. Em todos os lugares, tá bom? Mas não generalize. Veja o nosso trabalho. Veja o nosso trabalho. Você tá me entendendo? Às vezes a pessoa não gosta do pastor. O que é que você faz? O que é que você faz? Nós servimos a Deus. Nós estamos na igreja, jejuamos, trabalhamos, visitamos as famílias, oramos pelos enfermos, pregamos uma palavra decente, como eu tô pregando aqui agora, nesse Rio It, nesse reato, nessa reação. Você tá me entendendo? Essa é a nossa vida. Tenho testemunho. Silva Jesus desde os 24 anos de idade. Você tá me entendendo, meu amado? Agora não dá pra ficar calado diante de uma barbárie dessa. A igreja do Senhor sendo atingido. Tá me entendendo? Isso porque eu sou um profeta menor, a minha chance é aqui no YouTube. Porque pagar uma televisão é um absurdo, é caro demais. Você tá me entendendo? Não estaria aí abrindo a boca. Você tá me entendendo? E pregando como um protestante. Nós não somos protestantes, nós protestamos com tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós somos chamados de protestantes. Tá bom, meu amado? Agora veja o absurdo aí, né? Falando da igreja do Poderoso, aleluia. Se você observou aí quando fala o Poderoso, deu um zoom no bumbum de uma mulher aí, né? Chamando a Poderoso. Poderoso é Deus, meu amado. Blasfemaram. Vê como é que eles estão hoje aí. Vê como é que eles estão hoje aí. Fora da mídia. Só na rádio. Você tá me entendendo? Rádio é muito diferente de televisão. Tá, meu amado? Eu vou ficar por aqui, tá? Eu quero que você reconsidere todo o meu estresse, a minha alteração de voz, tá? Não... Eu sou um ser humano comum. Sou um pastor, mas sou um ser humano comum. É indignação. E um detalhe pra você. Essa indignação não é da agora, não. Já é muito tempo... Era com pânico. Era com uma mão nas assassinas. Agora eu tô tendo uma oportunidade no canal do YouTube de desabafar. Lana Holden, uma evangélica que fez o que fez. Entendeu? Eu tenho aí um Rio It falando da Lana Holden. Então, eu tô... Desabafando aqui no canal. Essa oportunidade de saber que alguém pode me ouvir. Você tá bom? Tá bem, meu amado? Então, eu espero que você reconsidere todo o meu estresse. Não me julgue pela minha alteração de voz. Tá bom? Tem muita gente que é caladinho, mas mata os... Mata sorrindo, né? É igual o crocodilo, né? Come com... Chorando, né? Você tá entendendo? Então, é isso. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus. E... Debaixo do onção do Espírito Santo. E com coerência. Tudo que eu mostrei pra você é do Danilo Gentili, meu amado. Aí que tá o engano. O diabo nunca manda ninguém feio. É um rapaz carismático, um rapaz bonito. Na televisão. E... Lançando esse veneno na mente das nossas crianças. Você tá entendendo? Das nossas famílias. Poluindo. Você tá me entendendo? Mas só que tem Deus. E eu creio que o Senhor tá me usando com esse canal no YouTube. Pra poder falar muitas coisas pra muita gente. Tá bom, meu amado? Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Fique na parte do Senhor. Como eu te peço sempre. Se inscreva no meu canal. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. É uma maneira de você estar indignado junto comigo. E também tá, de alguma forma, gritando aí. É você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Pra que as pessoas fiquem indignadas. E nem vejam um programa ceboso desse. Tá bom, meu amado? Nem vejam um programa ceboso desse. Faça um boicote com esse programa do The Noite. Tá bom, meu amado? Então é isso. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe. Fique na parte do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.